Seja bem-vindo ao meu canal, quem tá falando aqui é JuninhoPleM69 Então, pessoal, tem uma novidade ruim pra vocês, não sei o que vocês vão gostar Esse aqui vai ser o último episódio pra vocês Então, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis Os outros que eu não falei que deixa o like, deixa o like em todos lá e se inscreve no canal Então, vambora com o vídeo, esse aqui é o último O último episódio, eu não sei que vai ter a segunda temporada Eu tô vendo, então vambora Ah, vou entrar na minha Ferrari Aqui, atiraram no meu carro Vai, vou atrás I know you feel like you want me, and I guess in the way you do If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight No cut No cut Tchau